Música 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 Então vamos começar o nosso Mácio programa Então não vou enrolar Cadê meus amiguinhos políticos? Música 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 Então gente Música 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 Eu deixei lá pra trás, ele tá pegando... Tá na hora, tá na hora... Tá na hora de roubar... No governo a chapa é quente... Tem um bufa pra danar... Levanta a mão e vai pra frente... Dinheirinho cai pra trás... Quem quiser roubar com a gente... Tem que se candidatar e fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... Eu vou roubar, cê sabe o quê? Oh, oh, oh... E fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... Até na cueca não vai dar pra esconder... Esse bolo pra valer... Oh, oh, oh... Eu vou roubar, cê sabe o quê? Oh, oh, oh... E fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... E fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... E fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... E fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... E fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... Até na cueca não vai dar pra esconder... Esse bolo pra valer... Oh, oh, oh... Eu vou roubar, cê sabe o quê? Oh, oh, oh... E fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... Até na cueca não vai dar pra esconder... Esse bolo pra valer... Oh, oh, oh... Até na cueca não vai dar pra esconder... Esse bolo pra valer... Oh, oh, oh... Eu vou roubar, cê sabe o quê? E fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... E fez o bolo pra valer... Oh, oh, oh... Até na cueca não vai dar pra esconder... Aplausos 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 Vamos lá Isso Curias Curias Se mais Não, 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 não. Não, 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 não.